Essa flor é uma árvore das flores, tipo como folha rosa, mas só que é uma flor. Essa daqui é muito fácil de se encontrar. Vou dar um pouco mais perto. Então, como vocês podem ver, aqui não tem muitas flores, mas só que eu vou mostrar. Essa flor aqui, não é linda? Olha a rosinha, tá bonitinho. Vamos ver aqui, olha essa, olha essa e muito mais. Agora vamos conhecer o tanque de água. O tanque de água é muito legal. Eu vou mostrar para vocês um deles. E vai ser legal. Eu não sei se está muito cheio, mas vamos lá. Vou passar por car, né? E por aqui. Como vocês podem ver, aqui é uma rosa. Eu vou, 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 vim. Ali, aquele cachorrinho, vamos ver o dac, que é cachorro em inglês. Mas o nome dele é duc. 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 É o cachorro da casa. Olha, está praticamente seco. E vamos ver os pintinhos. Vamos ver os pintinhos. Esses daqui, vocês podem ver, são os cocas. Que falam, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Eles querem atravessar para falar com os pintinhos. Ah, gente, esse aqui, parece que é um porquinho da Índia. Não tenho muita certeza. São os pintinhos. E, cortar com um porquinho da Índia. E, cortar com um porquinho da Índia.